Fala corredores, tudo bem? Seguindo a sequência da família RSP, hoje eu vou te mostrar esse cara aqui, o Mizuno Advance RSP, um tênis para rodagens médias, rodagens longas, treinos diários, ou seja, pau para toda obra com preço justo e fabricado no Brasil. Cara de tênis importado, mas preço e desenvolvimento e fabricação nacional. Então faz o seguinte, vamos parar de falar e vamos logo mostrar todos os detalhes desse cara aqui e eu já volto. Olha ele aí de pertinho, como é bonito, hein? Muito bonito, parabéns Vulcabras, parabéns Mizuno Brasil, porque olha o nome dele aqui, ó, Advance RSP. Tem outras cores também, tá, gente? Mas o laranja realmente ficou muito bonito, esse pack laranja ficou realmente muito bonito. Cabedal dele é em knit, mas é um knit mais elástico, né? Ele é muito respirável, olha quantos furos tem, muito confortável. Não cheguei a usar ele sem meia, tá? Dificilmente eu uso tênis sem meia, mas acho que não vai machucar. Mas coloca a meia só por desencargo. Não amarrota, tem essa aqui na biqueira um pouco mais reforçado. A frente dele, você vê que ele vai fechando um pouco, mas a parte de trás aqui tem uma base um pouco mais larga, bacana demais, né? Os passadores, ó, tem uma parte mais emborrachada, um passador também na língua, parte de dentro dele, aqui escrito em japonês. A língua dele, aliás, é uma língua bem fininha, ó. Ela é atachada na lateral, mas aqui embaixo, pra poder não ficar sambando. Mas é uma língua bem fininha, característica de tênis de velocidade, mas ele é um tênis pra rodagem. O colar dele também muito confortável. Tem a alça pra ajudar no calço. Será que ele tem contraforte? Tem muito contraforte, ideal pra quem tá começando a correr, pra quem aí não tem muita experiência com corrida ainda, pra ter estabilidade, conforto, ele te calça bem no pé. Olha só como é que a peça de contraforte, ela vem até aqui, ó. Te dá boa estabilidade. Aliás, é um tênis com boa estabilidade. Correr com ele na subida, na descida, realmente é muito bom. Será que ele é flexível? Não é tão flexível assim, mas não é um tênis... Ele é um tênis médio, não é um tênis muito duro, mas ele é um tênis ali que ele chega a ser um... Em alguns momentos, dá até uma batida um pouco seca, tá? Mas é um tênis confortável. Entressola dele, ele tem duas camadas de entressola. A response foam, que é aqui na parte laranja, aqui em cima, né? Como você tá vendo, pra dar mais estabilidade. E aqui na parte de baixo, essa parte branca, é a response core, que dá maior retorno de energia e mais macia. Você aperta, você vê a diferença, ó. Realmente tem diferença. São duas densidades diferentes pra poder formar, então, a entressola do calçado. E na parte de baixo, olha como tá sujo. Eu usei ele no último final de semana lá na floresta. Borracha carbonada X10 por toda a extensão do calçado. É borracha que vai durar, hein? Olha, eu rodei bem com esse tênis, fiz vários treinos com ele. Inclusive, essa última prova que eu corri lá na floresta. Sem detalhes, sem nada. É um tênis que vai durar bem, hein? É um tênis que tem 8mm de drop. É tênis pra tipo de pisada neutra. E vamos ver quanto pesa na balança o Mizuno Advance RSP, tamanho 40 masculino. Atenção, hein? 2,99 gramas. É um tênis pra rodagem. Apesar de estar na balança com quase 300 gramas, tamanho 40, ele não aparenta esse peso todo, não, tá? Ele engana bem. É um tênis muito confortável, muito macio. E não é pesado. E, só pra poder comprovar ali, ó. Made in Brasil, você consegue ver aí? Fabricado no Brasil, meus amigos. Vamos valorizar aí, porque é tecnologia nacional com cara de tênis japonês. Tá, então, meus amigos? Todos os detalhes do Mizuno Advance RSP. Viram só? Então, ó, recapitulando. Eu já mostrei aqui no nosso canal o irmão dele, ó. O Victory RSP. E hoje, então, eu estou mostrando pra vocês o Advance RSP. E o próximo review... Vai caber na mão aqui? É... Esse cara aqui, ó. O Wave Superfast RSP. Esse pacotão que a Vulcabras, a Mizuno no Brasil, lançou recentemente. Ou seja, se você puder ter os três modelos no seu armário, é o ideal. Você vai fazer treinos curtos e treinos de velocidade com a placa de propulsão. Você vai ter seus treinos de qualidade aí, os treinos diários da semana. E os treinos de rodagem média e longa com esse cara que eu estou te mostrando hoje. O Advance. Inclusive, ó, corri recentemente a Uphill Corcoval. Eu estava com esse cara aqui. Foi muito bom. Confortável. Cheguei a pegar alguns pontos com chuva, um pouco de piso molhado. Não escorregou. É um tênis muito estável. A base dele é média pra larga. Não esquenta. É um tênis muito respirável. Cheguei a molhar lá, que eu jogava água. Rapidinho ele secou. Tem outras cores, mas o laranja me pega, né? É um tênis muito bonito, muito confortável. É uma excelente opção pra quem está começando a correr. É uma excelente opção pra quem está com sobrepeso. E é uma excelente opção pra quem só pode ter um par de tênis no armário. Tênis pra fazer todos os tipos de treino. O que é mais bacana é um tênis fabricado e desenvolvido aqui no Brasil. Em parceria com a Mizuno japonesa, a Vulcabras tá desenvolvendo essa linha toda. O que barateia muito os tênis. Facilita muito pra gente poder comprar os tênis aqui no Brasil, né? É tênis que vai durar bastante. Olha o solado dele, né? Então não preciso nem te falar. É um tênis que você vai correr, correr, correr com ele. Mais de 900 quilômetros tranquilamente. Duas camadas de entressola. É um tênis realmente muito bem construído, confortável, macio. Excelente. Pra que eu tava falando com vocês aqui agora. Sobrepeso, rodagem e tudo mais. Você com certeza viu o barulho que a Mizuno fez. Então, ó. Tô te mostrando hoje esse e em breve o último da lista. Certo? E você? Já conhecia esse cara aqui, ó? Quanto tempo você não usa um Mizuno, hein? Pois é. A Mizuno vem voltando com força total. E esse lançamento, sem dúvida alguma, vem pra poder carimbar de que a Mizuno realmente está de volta ao mercado nacional. Certo? Quer comprar esse modelo? O site da Centauro usa o cupom KILOMETRAGEM. Leva 10% de desconto pra ficar ainda melhor. Esse aqui é um tênis muito bacana pra você poder sair correndo já. Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com o amigo, amiga. Final do ano chegando. Muita gente quer começar a correr. Muita gente quer comprar o seu primeiro tênis de corrida. O seu novo tênis de corrida. Pode ser uma excelente opção. O Mizuno Advance RSP. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal. Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Review de produtos. Mostrando tudo pra vocês. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, você é notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais. No Facebook, Instagram, Strava, Telegram, TikTok. Tudo é programa quilometragem sempre com K. Usa nossa hashtag. Programa quilometragem tudo junto. Comprou o tênis a partir do nosso review? Posta uma foto correndo com ele. Bota nossa hashtag pra gente dar aquele joinha bacana. Aquela incentivada nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.